Bom dia galera, tudo bem? Bom dia a todos, a todas, aos trans todos, todo mundo. É, falando em todos, eu quero dizer aqui hoje que eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum tipo de preconceito de raça, cor, tipo físico, nada. Não tenho nenhum tipo de preconceito, só que isso é mentira, é mentira, é óbvio que temos. Essa semana pra mim foi reveladora. Eu tava ouvindo uma música da Ângela Rorô, tava tocando aqui no YouTube, e eu peguei, como eu sempre fiz, eu fui trocar a música. Ela começou a tocar, eu fui tirar a música, porque eu nunca gostei da música da Ângela Rorô. Eu sempre ficava com aquele ranço, eu ficava com aquela coisa, eu falei, mas naquele dia que eu fui tirar, eu falei, mas por que eu tô tirando a música da Ângela Rorô? E aquilo me incomodou o dia todo, o dia inteiro eu fiquei incomodado. Aí fiquei com aquilo pensando, mas deixei a música tocar. Aí passou mais um dia, dois, eu fiquei refletindo sobre aquilo, e na verdade eu me lembrei, porque eu tinha aquela sensação de, sabe aquele gosto amargo que fica no fundo da boca? Eu tinha a sensação de que algo tinha acontecido. E eu lembrei, e eu lembrei exatamente, eu sei até o ano que foi, por causa de eventos que aconteceram na minha vida, e aquele ano, eu sei exatamente sobre esse ano, que foi em 1984. Em 84 eu fui visitar minha avó, que ali morava na Moca. Quando eu cheguei lá na casa lá, passando algumas coisas, eu vi uma das minhas tias, elas estavam conversando sobre algum disco ali, e uma das minhas tias estava falando sobre a Ângela Rorô. E geralmente eu digo palavrão aqui nos vídeos, essas coisas, mas hoje eu não vou dizer não. E ela disse coisas terríveis, coisas que ficaram grudadas em mim. Aí eu descobri porque eu não gostava da Ângela Rorô, porque eu tinha esse ranço, porque eu ficava incomodado, e nunca consegui ouvir. E sempre que vi a Ângela, eu ficava assim, pô, essa mina, e foi passando os anos, mas coisas imperceptíveis. E eu descobri que foi aquele comentário da minha tia, ela falando aquelas coisas com uma repulsa, e aquilo grudou em mim. Só que eu cresci e tive uma vida que eu sempre fiz o exercício de não ter nenhum tipo de preconceito. Nada, de não ter nenhum tipo de preconceito com as pessoas, com nenhum tipo de... nada. E sempre lutei contra isso. Mas eu descobri que eu carrego coisas que não são minhas. E eu quis fazer esse vídeo pra dizer pra todo mundo, às vezes a gente carrega na linguagem, a gente carrega no pensamento, no sentimento, em tudo isso. Coisas que não são minhas. Pô, e... o que eu tenho a dizer sobre a Ângela? Ela é uma mulher sempre sorridente, uma mulher que tem a vida dela, que levou a vida dela, teve uma vida que é dela, construiu, ela tá aí, ela existe, ela é pra sempre. Ela é uma pessoa que é pra sempre. Ela tem uma obra, ela construiu uma obra, ela construiu uma vida. Sempre sorrindo, às vezes faz uma cara de brava aí em algumas entrevistas, em algumas coisas que depois eu andei olhando mais pra ela agora. E... Passei a ouvir as músicas dela agora esses dias, porque eu gosto, na verdade. Sempre gostei, mas sempre fiquei com aquele ranço. Eu falei, porra, por que que eu não gosto da Ângela Rorô? E... finalmente... É... eu quero dizer que eu me libertei. Eu não... Agora eu vou prestar atenção em tudo. Tudo que eu senti que não é meu, que eu tô carregando por alguém, eu vou prestar mais atenção. Porque o que a Ângela me deu foi um presente. A Ângela me deu a oportunidade de ser uma pessoa melhor, ter uma consciência melhor, mais ativa, mais reflexiva. Coisas que a gente não percebe. A gente tenta, mas as marcas estão na gente, deixam na gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que diz pra uma criança. E eu carreguei isso por todos esses anos. E... 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 e quero te dizer, Ângela Rorô, me desculpa, me desculpa, por todos... Por todos esses anos, eu ter carregado uma coisa que não era minha, E ter tido um sentimento por você negativo, sendo que você nunca me fez nada. Você só viveu a sua vida da melhor maneira possível, com grandes amigos. É isso. Me desculpa, Ângela Rorô, me desculpa. Você me presenteou e eu também te agradeço por me tornar uma pessoa melhor. É... obrigado. E espero que um dia eu tenha a oportunidade de te conhecer. E... sei lá. Só te conhecer já é o suficiente. Só te ver já será o suficiente. Tá bom? Até mais, muito obrigado. Vamos ter consciência, nos tornar pessoas melhores. E é isso. Era só isso que eu queria dizer. Só isso. Falou, galera! Tchau, tchau, tchau.